Fala, gente! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje é um super vídeo. Sabe por quê? Porque tem parceria nova no canal. A Boomerang Brinquedos entrou no canal. Sensacional. Ela aqui é uma das maiores lojas de brinquedos do Brasil. E hoje eu tenho a honra de trazer um dos meus personagens favoritos. E a minha roupa é um spoiler. O que vocês acham que é? Aqui, ó. Capitão América, Marvel, Avengers. O que vocês acham que é? Então eu vou dar um tempinho para vocês comentarem aqui embaixo. Estou esperando, hein? E aí, comentou? Então vamos lá. Atenção! Um, dois, três e... Olha só o tamanho dele, gente! E aí, está gostando do vídeo? Então já se inscreve no canal, curte. Se você quiser comprar esse grote e chegar na sua casa, na Boomerang Brinquedos, o link de compra está na descrição desse vídeo, fechou? Falando nisso, eu acho que eu falei errado a pronúncia. Grote é grute. Eu sou grute. Não riam de mim, tá? Nos comentários. Não seja maldoso e fale... Meu Deus, ele não sabe pronunciar! Não, não faça isso, entendeu? Fale do jeito que você quiser. E é isso aí, beleza? Bora lá! Ó, vamos abrir. Obrigado, Boomerang Brinquedos! Precisava de uma faquinha aqui, né? Meu Deus do céu! Pera aí. Era só tirar aqui, produção. Olha só. Está vendo como é o negócio? Por que você está rindo? Tira aí da caixa. Oi, eu sou o Birch Meu Deus do céu Atenção Olha isso, gente Não, olha esse material Perfeito, olha isso Ó, levinho Isso aqui era pra ser um brinquedo, né? Mas a gente que Vamos dizer assim, jovens adultos Vai, a gente usa como decoração de casa, né amor? Lógico Então é isso, gente Eu vou postar uma foto com o Groot lá no meu Instagram Se você não me segue, o link tá na descrição Ou já vai direto Para você que quiser adquirir o Groot O link tá na descrição desse vídeo Ou outros brinquedos Eles trabalham com toda a linha É fantástico esse site É só clicar aqui embaixo que eles entregam na sua casa Tamo junto, bumerangue Eu vou deixar ele finalizar o vídeo, hein? Tchau